Olá, amigos e amigas de Juctiba, São Lourenço e toda essa região. Alguns meses atrás, em visita junto com o deputado Zaratini a essas cidades, eu pude conversar com diversas lideranças populares, petistas da região e com o próprio prefeito Felipe de São Lourenço, o prefeito Aires de Juctiba e todos eles foram unânimes em dizer que a interrupção da linha 282, que ligava Juctiba ao terminal rodoviário Tietê, causava um grande prejuízo para a população trabalhadora dessas cidades. A partir de então, me comprometi a buscar uma interlocução com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Transporte, porque, afinal de contas, havia sido dela a ordem para a interrupção dessa linha. E iniciamos uma negociação com a participação dos prefeitos, de vereadores da região e conversamos muito com o secretário de Transportes, o doutor Levi, e com toda a equipe da SP Trans, com o presidente da SP Trans, o Valdemar. E agora tivemos a excelente notícia, depois de várias tratativas envolvendo também a MTU, que a Prefeitura de São Paulo voltou a autorizar uma linha direta de Juctiba, passando por São Lourenço e chegando na cidade de São Paulo. Não mais no terminal rodoviário Tietê, mas agora integrando no metrô Butantã. Essa autorização saiu no Diário Oficial no dia 16 de dezembro. E com essa autorização, agora vamos ter alguns passos em relação à empresa operacionalizar, mas a autorização está dada. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo reconheceu que é importante ter esse espaço para a população de Juctiba, São Lourenço e Itapcirica da Serra, que utilizava essa linha, chegar até São Paulo e já integrar no metrô e integrar nos outros modos de transporte na capital paulista. Então, queria parabenizar a luta do povo de Juctiba, do povo de São Lourenço, do povo de Itapcirica, de toda a região, cumprimentar toda a militância que se envolveu, cumprimentar o prefeito Felipe, o prefeito Aires, e dizer que continuamos juntos até a implementação dessa linha. Parabéns pela vitória, continuamos junto com o povo de Juctiba e São Lourenço. Grande abraço, aqui quem fala é o vereador Donato, de São Paulo.